A CIDADE NO BRASIL 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 O impacto sobre a água é negativo é contaminado o impacto sobre a paisagem Essa é uma economia como eu referi para o início, é uma economia que não é sustentável. É uma economia, digamos, de rapina, que só quando é rentável nos mercados é que se vem para explorar. E depois quem paga as consequências é quem cá fica. Porque, inclusivamente, a empresa não se responsabiliza pela reposição da qualidade ambiental pré-existente. Primeiro estiveram a meter os ferros principais e agora chegaram à parte dura, meteram e está a furar. As consequências, digamos, comparadas com um eventual retorno para o Estado português, enfim, não tem comparação. Pedir a um pai que venda um filho e perguntar quanto é que quer pelo filho. Um pai não consegue dizer, quer dizer, para não tem preço. Uma vida para a humana, para efeitos de indemnizações, os tribunais fixam para um valor de indemnização, mas verdadeiramente não tem preço. Portanto, não é possível fazer esse tipo de apreciações. Essa abordagem, o pôr as coisas nesses termos, é exatamente reflexo de uma perspectiva de economia de cowboy. O que só pensa é, transforma tudo para em negócio e quer ganhar dinheiro. Mas, na verdade, nem tudo é suscetível a ser transformado em produto comercial. Porque esta máquina precisa de água, porque o que a furar é com a broca e com a água, por causa da fricção. E eles agora estão na parte da perfuração propriamente dita. E eles agora estão na parte da fricção. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.